Ian Neves no Tiago André Show. Eu acho que é uma cabeça que realmente só pensa, ela fala muito pouco, ela fala de acordo com o quanto ela recebe, ela deveria falar o programa inteiro. E é claro, temos também o nosso chargista ali, que é o nosso chargista, quem acompanha a Roda Viva tá ligado, que as pessoas ficam falando uns bagulhos importantes e vê o chargista e escreve o bagulho meio desenhadinho, meio de brincadeira, que é pra criança, adolescente que assiste o Roda Viva, aquela criança burra, entender o que tá acontecendo. E no final a gente entrega de presente para o convidado que está aqui ainda borrado, porque ninguém sabe quem é, porque ninguém leu o título do vídeo. A gente tem que explicar porque o nome do programa mudou, o nome do programa era O Último Podcast do Mundo, que era uma homenagem ao Último Programa do Mundo, que é um programa da MTV, que eu era extremamente fã, ainda eu sou na verdade, sou muito fã, o programa é bom pra caralho, eu sou, quem me conhece sabe, bota a musiquinha de quem me conhece sabe, sou extremamente fã de Daniel Furlan, do Caíto lá também, do Choque de Cultura, a gente assiste, eu obrigo todo mundo a assistir, eu sou tipo testemunho de Jeová, de Choque de Cultura nas pessoas, quem conviva tá ligado. Eu obrigo as pessoas a assistir até elas entenderem como funciona e gostarem, todo mundo gosta porque é incrível. A gente já tinha feito um piloto desse programa, que a gente tá fazendo agora, em 2018, a ideia era realmente só uma homenagem, e se você não for idiota, é parar pra ver o programa deles. E o nosso, você vai ver que não tem absolutamente nada a ver, além da questão estética de usar o Chroma. Mas aí o Chroma emitivo inteiro, usava Chroma, doido, então, né, foda-se. E aí o Daniel Furlan viu o programa, alguém deve ter mandado pra ele, e aí ele viu e escreveu lá no Twitch, os caras não têm nem vergonha. Como se a gente estivesse realmente, né, copiando ali um bagulho, causou. E aí cada um sente o sentimento que o coração é capaz de fazer sentir. A gente tentou fazer uma homenagem, sinceramente, era esse o objetivo, que eu era realmente muito fã. E aí coloquei o nome, o último programa do mundo. Mas aí, como o Daniel, que é um dos criadores, não curtiu muito, aí a gente trocou o nome do programa para Tiago André Schuhl. E aí ficou um monte de imbecilos me perguntando, nossa, o sobrenome do Tiago André, não sabia. Porra, galera, pelo amor de Deus, referências. Pra quem não sabe, o último programa do mundo também tem referências de Eric André Schuhl, que era um programa que eu assisti até antes de assistir o último programa do mundo. Então, como fã do programa Eric André Schuhl, procure lá também, você vai conseguir assistir, porque é isso que homenagens fazem. As pessoas não conhecem o programa do Eric André Schuhl. Aí quando eu coloco o nome Tiago André Schuhl, as pessoas vão conhecer, porque vão atrás. E aí colocamos... Tem um plástico no microfone? Tem um papel filme, plástico filme, sabe qual é a nota? Porra, no microfone? Agora esse nome, vai ficar esse nome até o final, Tiago André Schuhl, pra homenagear um artista que sabe ser homenageado, que é o Eric André. Você já assistiu, você tem tweet dele também? Não, você acha que ele não tem tweet? Ah, não sei, eu acho que não. E um abraço aí pro pessoal. Você que não conhece o último programa do mundo, vai lá assistir, é muito bom. E aí assistindo, vocês vão ver que realmente não tem porra nenhuma a ver, não tem nada a ver. E aí é mais um programa pra vocês assistirem, e é muito legal. A homenagem não vai rolar. Não deu. Tentamos. Eu tento ser legal, mas o mundo não aceita. E agora, vamos à nossa banda. Quem será que é o convidado? Schuhl, quem vocês acham que é o convidado? Quem vocês acham que é? É o Nam Yeves? É o... Flavo de... O Arvalho? É o Noel Gallagher? O Ciro Gomes? É o Giro Gomes? É o Gave Drow? Quem que será? É o Jorival Dúnior? Quem que é? Caulo Pogos? Pogos? Cantou o que a gente trouxe aí hoje, que é o nosso querido Renan Zuxo. Sou o Renan Zuxo. Sou motorista de... Não, não, não. Calma, cuidado. Cuidado com o veículo. Não pode ser van. Se for van, é muito legal. Simária, Simária. Corta aí, Simária. É, motorista de ônibus. Motorista de ônibus, por favor. Vou tocar música ali, não, porque música é ambiente de droga, Pupôzinho. Pega aqui, não quero no violão, obrigado. Ele pintou um cavanhaque de canetinha. Vou tocar uma agora. Se me permite, se me permite. O nome é graças aos nossos convidados, vou tocar pra ele é Razões e Emoções. Entre razões e emoções, a saída é fazer van. Valeu a pena. Na verdade, ela veio com nossos convidados, só pra divulgar, dia 8 de outubro, o meu show no Rio de Janeiro. Beijo, link na descrição. Vai lá, Pupôzinho. Tem um pacote de chantilly atrás. Pupôzinho? Pupôzinho, mata. E aí fica o convite também, se o Daniel Furlan quiser vir aqui no programa. Aí a gente aceita, obviamente, a gente vai aceitar ele aqui. Continua sendo parabéns pelo meu trabalho. E é isso. Vamos agora ao nosso convidado. Ele que é professor de história formado pela USP, o comunista oficial dos podcasts brasileiros. Provando que seu tio está certo, na USP só tem comunista. A pessoa que tem o cabelo e óculos que não sai da boca do pessoal da direita. O mestre do esporte, Yoyo. Ele é tatuado mais... É o tatuado mais discreto do Brasil. Com vocês, Ian Eves. Aplausos pro vídeo. Eu acho que eu não aplaudo não, porque eu acho até uma ofensa com o convidado você ler um negócio tão triste, tão sem zero emoção. Eu fudi o roteiro cortando o cabelo. Pelo amor de Deus, velho. Não vamos nem falar. Vamos começar já com essa questão aí do cabelo. O que aconteceu, Ian? Que você teve que cortar o cabelo? Foi a pressão da Jovem Pan que fez você cortar o cabelo? Pois é, né, cara? Você é de confortável, hein? Ah, é. Hoje nós estamos aqui com o Ian Neves Pessoa. Não queremos o Ian Neves Professor, o Ian Neves Inteligente, o Ian Neves que tá querendo aí tomar os meios de produção. Não é esse Ian. Qualquer indício de que você tá começando a falar coisa inteligente, vai levar uma tortada na cara, que é a coisa que programas mais animalescos e neandertais fazem. Começou. Eu já vou... Quando você for... Caralho, e eles vão usar chantilly de lata, velho. Mano, porque o chantilizinho da torta na cara é claro em neve batida. Então é um negócio super levinho de tirar. Os manos vão usar chantilly de lata, velho. O bagulho é gorduroso pra caralho. Vai ser legal. Vai ficar legal. Porra, o orçamento tá alto. Podcast. Do dia de folga. Isso, do dia de folga. Você vai falar sério. Quando for no meu canal, a gente já tá planejando de gravar junto e no podcast. Aqui não. Eu respeito a regra, você sabe que eu respeito. Tem que respeitar a regra, por favor. Já tá errado. Então eu respeito a regra. Tá começando. Tá vendo? Não tem. Café com leite até começar o programa. É difícil pra ele. Tem que entender que tem bem, é difícil pra ele. Então, vamos lá. Cabelo. O que que aconteceu? Foi uma decisão mais de estética mesmo. Você já estava cansado daquela imagem. Você quis fazer as páginas que fazem memes na sua cara. Tem que trocar a foto. Ou foi pela pressão da Jovem Pan e chegou até você. O que que foi? Porra, agora eu vou fingir que foi por causa das páginas de meme que eu achei muito bom. Muito bom. Tinha que arruinar o trabalho de todo mundo. Mas, na verdade, isso aqui é um desafio pra extrema direita. Porque todas as vezes que eles fazem react de vídeo meu, eles sempre falam do meu cabelo. Principalmente do meu coque masculino. Espero o convite do Bluecast também, agora não mais representando a... É, infelizmente não ficou tão... É. Tava mais beta antes. Tava muito mais beta antes, né? Tava mais beta. Aí, ó. Quem mandou você não me convidar pro Bluecast antes também. Foda ali o que aconteceu. E aí, isso aqui é um desafio, né? Eu quero agora fazer vários vídeos, né? Inclusive, quero que a galera da extrema direita reaja a esse vídeo. Inclusive, divulgando o trabalho aqui. Ah, esse é o vídeo que eles mais vão ter o material pra usar contra você. Vai sair daqui. E aí, eu quero ver o que que eles vão falar agora que não tem mais o cabelo pra falar. Não tem mais. Se eles falarem, aquele cabelinho dele lá agora tá pior, hein? No zero, assim, né? Liso. Foi no mesmo dia que eu fui colocar cabelo, você foi tirando. Foi. Aí a gente vai trazer o doutor que fez. Quando ele fizer, o do Renan Zúcio ali. O Doutor Sentinela meteu o implante. Meteu o pacote Capadócia, né? Não teve jeito. Expandiu as fronteiras turcas, né? Oh, beleza. Ele vai fazer aí... Formação! Vou fazer transplante! Não pode ser tão parecido não, pô. Aí, o cara é fome. Não te fez mal? Todo mundo fez. O Vitor Camedio fez também. Será que eu serei o último careca do mundo? Não, cortar o cabelo e tu ficar meio... Caralho, eu vou mudar muito. Ah, fez. Não te acha estranho. É muito difícil isso. Você acha que vai se sentir melhor se eu tirar a minha touca e fizer o programa careca? Mas você não tá com a cabeça de jaca, assim? Não, não. Tá bem de... Por que a cabeça de jaca que eu conheço ali? É foda, hein, pô? E aí, pra começar aqui nossa rodada de perguntas, que a gente tem algumas dúvidas por aí, você é professor de história. Você parou de dar aula e agora vive de folga pra sempre, né? E aí, o comunista não trabalha. Não vem com essa brincadeirinha, não. A gente já sabe que você não trabalha. Fazer vídeo, né? O cara... Vídeo não é trabalho. Não, quando eu dava aula, os caras já falavam assim, ó, você trabalha ou só dá aula? Aí eu... É. Só dava aula? Você ouvia isso? Pra cara? Vamos aula. Todo professor. Você que é professor. Você que é professor. Você que é professor. Coloca aí nos comentários se você já ouviu isso. Você só trabalha ou... Perdão. Você só dá aula ou trabalha. Tudo. Eu já ouvi. Mas eu não ouvi muitas vezes, não. Mas já ouvi. Já ouvi. Eu nunca ouvi muito isso, não. Geralmente, quando eu recebo essa pergunta, né? Você trabalha só da aula. Eu falo, não, pô. Além de dar aula, eu venho do droga pro teu filho. É isso que eu falo. Eu falo. Eu venho do droga pro teu filho. Teu filho vai lá na boca toda semana comprar droga. Toda semana tá lá o Juninho. Juninho nuclear. É uma explosão, né? Uma explosão de emoções e sentimentos. Não, acredita em mim. Eu falo isso, sim, pras pessoas. Bota fé, bota fé. Todo professor já ouviu isso. Professor, cara, comediante, eu ouço. Até hoje eu ouço isso. Até hoje tem parente meu mandando concurso por fazer. Até hoje. Comediante agora é difícil. Manda um concurso pra mim também, tá? Certo. Meus parentes mandam as concurso. Uma vez um tatuador contou pra mim que ele tava tatuando o cliente dele. E o cliente perguntou, o que você faz da vida, hein, mano? Nem fudei, pô. Você vai tatuando ele assim, ó. Isso é maravilhoso. Porais, porais. O cara tá desenhando um passarinho lá. O cara fala isso e já vira a cabeça de uma pica, assim, o bagulho dele. Aí eu saí de um não trabalho pra outro não trabalho, né? E eu aposto que você tá trabalhando mais agora do que como... Muito mais. Não tem nem comparação. Estresando muito mais também. Muito... Ah, é. Nada te prepara pra internet, assim. Nada. Nada te prepara, né, Thiago? Pra tá na Jovem Pan, que é uma coisa que a gente consegue compartilhar. Fomos juntos. Fomos juntos. Fomos juntos. Um depois do outro. Foi você e depois eu, cara. Nada prepara pra isso. Aqui tá toda a pauta da Jovem Pan. Aqui, nessa mesa aqui, tem a pauta inteira da Jovem Pan. Nada na vida me preparou pra abrir meu Twitter e eu e tal Eduardo Bolsonaro, pegando um monte de tweet meu, sem o menor contexto, e ver a galera que está do meu lado, indo junto com o Eduardo Bolsonaro. Nada me preparou pra isso. E os tweets que você falou merda de verdade, ele não pega porque ele concorda. Porque ele concorda até hoje. Exatamente. É a coisa que ele falou semana passada. Mas você já chegou no Jair? Eu cheguei no Jair. Porra, achei foda. Isso é pauta. Cheguei no Jair, isso é pauta. Claro que foi o Carluxo, né? Lógico que não foi o Jair. Cheguei ontem no Jair também. Muito bom. Compartilhou a minha fala que eu fiz no Petri uma vez. Pô, mas é engraçado. Ritmos de trabalho bem diferentes, viu? Eu sinto que quando eu era professor eu tinha mais trabalho, mas eu acho que eu me estressava um pouco menos. Hoje eu acho que eu me estresso bem mais. Mas tem um menos trabalho. E se eu tenho menos trabalho? Trabalho pra caralho, né? Muita coisa. Muito projeto, muito não sei o quê, muito tudo. Acho que são dinâmicas diferentes, né? Acho que são dinâmicas diferentes. Mas eu sou muito feliz com o que eu faço. E no Insta do Jair, cara. O negócio tá com sei lá quantos likes, lá sendo o like. Como é que foi pra tu aparecer lá? Eu recebi muita ameaça depois, tá ligado? Eu recebi má... Exato. Não, eu nunca tinha recebido tanta ameaça. Essa foi uma experiência muito louca, assim. E dá medo, tu senti? Eu vario às vezes, tipo assim, mano, esse babaca não vai fazer porra nenhuma. E às vezes fica assim, pô, mas será que é um maluco? E ele realmente vai fazer. O quanto você finge em público que não dá medo, assim? É, eu acho que oito. Eu finjo bem também, assim. Oito, eu finjo oito. Mas é... Claro que dá medo, pô. Agora eu não quero morrer, pô. Minha vida tá boa agora, tá ligado? É, agora que tá bom, ó. Eu acho que esse é o momento da torta, né? Vocês estão falando sério. Toma! Mas eu não expliquei a estrutura da... Vai, não é? Toma! Se ele começar a falar que por trás da ameaça envolve todo o problema do capitalismo... A ascensão do fascismo em momentos de baixa da ascensão do fascismo. É, eu me estresso mais porque é só... Só o trabalho na internet poderia ter me fornecido uma experiência tão bacana quanto um seguidor ir lá testar o link de uma sala e derrubar a minha conexão pra testar pra ver se ele tava certo. Isso definitivamente, definitivamente é algo que eu não teria sendo professor. Olha aí, ó. Olha aí. Olha como eu sou grato. É, se eu não faço agora, porra. Falou! Não, não. Eu vou ficar de óculos. É, Fábio. Vocês avisaram que ia sujar a roupa dele? Avisaram. Ah, certo. Mas vou falar, eu tô achando isso um desperdício porque quando eu chorava pra minha mãe pra comprar o chantilhé, ela falava que não, que era caro. Aí vocês tão aí colocando na cara dos convidados. Por que que era caro? Sabe por que que era caro? É cara que é coisa de playboy, sei lá, porque é caro. Aê, ó. Aê, 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 aê. Mas o que mais acontece é eu ser reconhecido na rua, me diz se acontece com você também. O cara cruza com você na rua e fala, caralho, tu moro aqui? É, e tu não sabe se é fã ou se é hater. Aí eu falo, tu quer cartão frente e verso também? Nossa, graças a Deus, ninguém me achou perto de casa ou nunca me viu subindo em casa. Socorro. Deus me livre. Imagina. Nossa senhora. Nossa, você me dá até um arrepio. Você não viu nada, sabe? Os caras, e acontece com muita frequência os caras, tipo, O estado da blusa do Ian, velho. Pega saindo da minha casa e fala, caralho, tu moro aqui? Eu falo, não, tu não viu nada. Não, eu não moro aqui. Nada, eu não moro aqui. Por isso que tu cortou o cabelo, né? Pra parar de se tiver cena. Mas em hater, hater já te parou pra xingar e falar? Já, já. Como foi? Mas foi um hater muito de alto nível, assim. Que o cara, ele me parou, ele parou parecendo fã. Ele chegou, chegou na maciota, assim. E falou, pô, te vi na internet. Bigo. Chegou esperto, né? Se vocês um dia me virem pela rua, andando, tal. Quiserem conversar comigo, não tem problema, pô. Não dá suave. Mas não cheguem correndo. Isso já aconteceu umas três ou quatro vezes. Deu tá andando, feliz, saltitante, né? Extraído pra caralho, ouvindo uma musiquinha. Mano, chega um maluco correndo do meu lado. E pronto. 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 É isso, né? Começa a tocar o final do world, don't move. Né? Acabou. É isso. I will remember you. Né? E aí... Oi! Você que é o Gustavo Ganho Fato? Eu falo, sou, sou eu. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma abordagem. Eu adoro. Acho muito fofo. Você é o Gustavo Ganho Fato? Sou, sou eu. Cara, eu adoro o seu trabalho. Você foi muito importante no meu processo de radicalização. Eu falo, é, eu escuto bastante isso por aí. Aí ele, pode eu tirar uma foto? Podemos, podemos. Sei lá, tira a foto. Aí ele fala, agora passa o ar. Não, não, brincadeira. Aí ele falou, vamos tirar uma foto junto? Não é? Posso tirar uma foto? Vamos tirar uma foto junto. Aí o cara tirou a foto assim e falou, tu fala um monte de merda na internet, né? Caralho! Pesado! Você tem certeza que ele mandou no grupo da família com aquele olhinho brasileiro chorando, assim, depois a foto? Olha o filho da puta que eu encontrei na rua, sabe? Ele só falou isso? Só falou isso e vazou. Era um cara bem mais velho, assim. Devia ter uns 50 e pouco já. E eu vi o Cauê falando sobre isso. Uma coisa que me tranquiliza é o Cauê falando que, tipo, em 14 anos de internet, ele viu dois haters na rua. Quem que vai hatear o Cauê Moura na internet com dois metros de altura? Eu tô com um parâmetro muito errado. Agora vai nós com 1,73 de altura, pô. Porra, aí é foda também ver uns caras de dois metros. Porra, eu tava agora usando o Cauê como parâmetro e agora você acabou com o parâmetro. Não, não, você tá maluco, pô. Pode voltar a ficar com medo. Não, é... Pô, eu acho muito engraçada essa relação com os haters. Com os haters! Porque, mano, o bagulho... É, não ligar, pô. Foda-se. Ah, você fala um monte de merda. É verdade, pô. Fala um monte de merda. Você vai rebater? Não. Ah, que horror, né? Não sei o quê. Não, e é isso. Tá atento e... É uma situação mó tensa, né? Eu, uma vez, eu lidei com um hater, mas eu acho que ele nem me conhecia. Acho que ele me xingou, me hostilizou. Porque viu que eu tava com uma camisa da Lavra a Palavra, que é a camisa que tem um caranguejo segurando uma foice e um martelo. E tinha uma foicezinha e um martelo embaixo. Aí o cara deve ter visto e falou, Comunista, filha da puta. Aí eu falei, comprei a toalha do Bolsonaro. Aí ele me mandou ir tomando o cu. Saiu andando, tal. Você vê esses seguidores como fãs? Sim, acho que tem uma dimensão muito forte disso. Importante a gente conscientizar as pessoas, né? Tentar quebrar a lógica de fã. Então, já aconteceu de eu estar em um ato, né? Por exemplo, teve, eu acho, um ato contra o Novo Ensino Médio no começo desse ano. E aí eu tô no bloco, né? Tava ali no bloco com a molecada, tal. E aí uma galera passa, reconhece e pede pra tirar foto. E nesses eventos eu não tiro foto. Não tiro. Porque é momentos, né? Tem hora pra tudo. Mas nenhuma hora é hora de você digitar o link da sala de espera de um programa ao vivo. Nenhuma hora é essa hora, tá? Nenhuma hora é essa hora. Beleza, beleza. Vou só andar com o João Carvalho daqui pra frente. Uma coisa, e agora outra coisa também que eu quero saber, que pouca gente da internet sabe, eu soube também há muito tempo, me senti até traído porque eu já te considerava amigo e soube muito... E é engraçado porque eu tenho esse mesmo pensamento, Igor Kenshin. É pra diminuir essa perspectiva inevitável de alguma maneira de idolatria, né? De, ai caralho, tipo, acho que uma admiração meio cega, meio despolitizada, um negócio meio, ah... É um esforço. E às vezes causa mal-estar, né? Nessa manifestação acho que teve um menino que pediu uma foto. Mas geralmente a galera entende, acha de boa. Mas aí teve um menino que pediu uma foto, falei que não. Achou ruim. Ficou ofendido. Me olhou meio torto, assim, ficou meio... Sabe? E caralho, porra. Aí você passa a imagem de desumilde, né? E aquele negócio também, né, gente? Eu sou um ser humano, uma pessoa. Eu posso escolher quando tirar foto, quando não tirar foto, né? Se eu acho que eu tô num momento propício ou não. Acho que às vezes beira quase uma insensibilidade, ou uma impressão de insensibilidade. Ah, já aconteceu, né? De tá no rolê, assim, a pessoa vem querer trocar ideia sobre alguma coisa de comunismo. E eu falar, bicho, não, pô. Tô aqui com a Heineken na mão, curtindo um ambiente de luz, meia-luz, com música duvidosa, companhias mais duvidosas. Não, pô. Não, não, não. Só não. Só não. E eu falo na boa. Falo, ó, não quero. Tô de boa de conversar. Tô foto também. Falo, tô de boa. Como cada um leva isso, é problema de cada um. Eu fico... Psh, psh. Psh, psh. Muito tempo depois, então até fiquei um pouco... E sim, o Luigi brigava com as pessoas. Era engraçado. Colava a galera no chique-chique pra trocar essa ideia, pra falar, pra ficar querendo conversar e tal. E ele falava, para de falar de estalinismo com o Gustavo! Cateado com você, que você é extremamente tatuado. Você tem quase o corpo inteiro todo fechado e não mostra. Por que que tem quando tu mostra? Você tem medo de não arrumar emprego? Tem espaço que faz tatuagem. Cara, assim, sério. Tem espaço que faz tatuagem. Grande contribuição. Grande contribuição. Eu sei que parece a resposta mais genérica do mundo, assim, do tipo, tu tava com medo de não arrumar emprego? Sim, eu sou professor. Eu sou um cara que já tem... Já não trabalha pra conhecer. As suas tatuagens vêm até onde dá pra tampar com blusa. Elas param aqui, assim. Tanto que tem muita gente que me vê há anos na internet e nem sabe que eu tenho nada. Às vezes aparece uma beirada aqui, assim, na bola e a galera acha que eu tô com uma blusa por baixo. Você toparia de mostrar? Pelo menos até onde você consegue mostrar? Caralho, você vai me fazer... Fica pelado aqui. Eu vou mostrar uma parte que eu nunca mostrei na internet. Já tirou a... Eita! Blusa, agora você faz o favor de tirar a camisa. Uau. Eu nunca mostrei essa parte. Eu já mostrei as costas. Caralho! Caralho! Vira, já mostrou as costas também alguma vez? Vocês podem censurar meus amigos depois? Pode. A gente vai fazer questão de fazer isso. Nem precisava pedir não. Puta, velho. Tu demorou quanto tempo, velho? Caralho! Seis anos. Seis anos. E você tatuou a bunda, né? É, mas isso aí eu acho que é... Onlyfans.com.br E tatuar a bunda é uma experiência ruim pra todos os envolvidos. Pro tatuador, pra você, pra quem tá mais ação. Caralho! Foda, hein? Pegando toda hora. Esticando. Ou um momento de sorte, né? Depende do glúte. Se for o seu, seria um privilégio imenso. Mas aí precisaria de umas oito sessões, né? Pra fazer o trabalho completo. Sete sessões só pra dar aquela tateada, né? No bumbum do Santinelli. Sete sessões pra ficar assim. Hum... Hum... Bumbumzinho. Hum... Tá um fomfom. Apertando, fazendo carinho. Hum... Que macio. Será que eu posso deitar? Hum... Aí uma sessão... Ah... Já era. Isso é verdade. Mas o que a galera não sabe é ver eu fazendo o trabalho que eu faço hoje, ou seja lá o que é, caso não seja trabalho, é... Eu tinha pânico. Não é trabalho. De foto. Pânico. Caralho. E é muito esquisito falar isso, porque agora eu passo o meu dia inteiro olhando pra mim mesmo, pra milhares, às vezes milhões de pessoas. É péssimo se olhar pra... Se olhar fazendo alguma coisa, é horrível. Isso, eu vi. Eu não entendo como é que ator pornô consegue, de verdade. É, daí você tem que ter uma autoestima que, meu Deus do céu... É, os caras tão se vendo no momento que eu menos quero que tenha pessoas me vendo, que é transando, entendeu? Ah, é um trabalho, né? Um trabalho, eu acho. E aí os caras... Olha essa comparação. Porra, eu admiro demais essa galera, assim, esse desprendimento que a galera tem de conseguir, porque eu também era igual a você, extremamente... Só que eu era tímido, tu era uma pessoa tímida, de não gostar de falar? Não, não, de falar, eu sempre tive meio vocação pra ser professor, então eu falava em público muito bem, não tinha medo de público. Eu tinha pânico de fotografar vídeo. Caralho, aí tu foi fazer esse streaming? Como que você começou, que você veio esse... Cara, vamos... Eu acho que o maior gerador de comunistas no Brasil é o Bolsonaro. Muito bem. Porque o tanto de ódio que ele conseguiu em Cotinho, não tem nada de inteligente nisso. Tem sim, tem sim, tem sim, tem sim. Aí, ó... Tem, 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 tem. Você tá de que lado? Pô, mas eu quero falar a palavra comunismo, aí você ia votar... Aí ele não consegue, pô. E aí não vai conseguir... Mete essa porra, você nem tá conseguindo. Faz direito essa porra... Vai, caralho. Eu fico com uma carência depois, assim? Eu posso falar uns bagulho enquanto eu tô assim? Pode, eu vou tentar. Como é que eu comecei a criar... Pô, é... Um dia eu vou nesse programa. Com certeza, com certeza. O Thiago já comentou sobre isso. Quando eu for, eu quero comer comidas apimentadas. Igual tinha um programa, que acho que era do Castro Brothers, não lembro o que era, que você comia comidas apimentadas. Mas, mano, era muito engraçado, velho. Muito bom. É, do Sr. Cátia, do Jovem Nerd. Mano, ia ser muito engraçado, velho. Sério. Só se eu falasse coisa séria. E, cara, eu sou campeão de falar besteira. Sou muito bom de falar besteira. É, conteúdo. Primeiro, eu perdi o emprego na pandemia. De professor. De professor. Eu dava professor, é foda, né? Eu dava aula em escola e quando começou a pandemia, em março de 2020... Nossa, não tô tangando a cara do Ian. Foi o primeiro mês que a gente teve lockdown. Eu perdi o emprego. E aí eu fiquei... O pessoal falou, ah, quer saber o que não precisamos na pandemia? Educação. Eu tava com tanto ódio dentro de mim que eu falei, quer saber, mano? Eu vou meter a cara na câmera e falar na internet tudo o que eu tô pensando. Então foi o ódio que a gente teve que começar a fazer. Foi o ódio. Foi o ódio mais... E, cara, recentemente saiu uma matéria sobre mim na Gazeta falando dos tipos de comunista. E o meu tipo de comunista era o tipo sensível. Sensível? Tu é o sensível? A gente tá fodido, então, pô. E aí, porra, que nível de agressividade é esse que a gente tá representando? Você é o sensível? Tá maluco? Qual tipo de comunista eu sou? Calvo? Foda, pô. O gostoso? O pistola? O fofo? Esquentadinho? Esquentadinho? Pode ser. Esquentadinho é bom. Calvo, esquentadinho? Fofo. Calvo, esquentadinho, fofo. Uma boa tríade. Eu virei streamer na força do ódio, cara. Eu virei e a minha consciência de classe veio com todo o ódio possível. E o meu... Marxismo... Eu tô na carência, eu tô na carência. Eu tô na carência. Caralho, velho. Perdeu. Não, tem que esperar. A carência é isso, pô. O que ele tá querendo dizer? Ele não entende. É o pessoal que é ignorante. Eu tô na carência. Eu nem tirei. Foi 100% baseado em ódio. Então, a Gazeta, ela realmente tentou fazer colar essa coisa de que eu era o comunista. Ou, na boa, na boa, produção do Thiago André Show, bate uma clara em neve, pelo amor de Deus. Olha o estado do óculos. Fora que é muito mais barato, pô. Você é sensível? Quero ver você fazer isso agora sem o cabelo. Ah, você quis fazer o cabelo pra ficar mais agressivo. É, raspar assim, fazer um moicano muito louco. Talvez teria funcionado mais. É. E aí eu... Cara, o ódio me deixou sem medo nenhum, assim. Aí, foda-se. Quer me chamar de feio? Quer... Minha imagem tá zoada? Eu odeio minha voz? Foda-se. Foda-se. Isso te afeta de alguma forma? Quando é galera fã que te acompanha, que comenta uns bagulhos sobre tua aparência do nada... Aí me pega, aí me pega. Não, aí me pega. Me... Eu ia falar, é foda que a gente passa por experiências parecidas. Quando é gente da direita, eu acho engraçado, porque os caras xingam a gente do que ofende eles. Sim, exatamente. Então eles falam, ah, esse cara aí é afeminado. Pô, eu sou? E aí? Eu sou? Eu sou? Eu sou? Eu nem te acho afeminado não, viu? Mas se eu for também, foda-se. Fábio não é muito mais. Se eu for, foda-se. Eles me chamam de viado. Eu não sou, mas se eu fosse, foda-se, isso não é xingar a gente. Isso que pra eles é um bagulho muito... Porque ofende eles. Eles chamam a gente do que ofende eles. Agora, quando é gente... Aí, você pegou na coisa... Não é? Acontece isso direito. Quando é gente do nosso lado, falando assim, porra, Ian, você tá meio acima do peso. Aí eu fico... Eu apareço de corpo inteiro quando eu tô em manifestação e tal, quando tiram foto. E aí teve um comentário que era assim, nossa, eu adoro homem meio assim, gordinho, que nem o Ian. Tipo... Caralho, que bagulho sem noção, velho. Foi no mais passivo-agressivo possível, tá ligado? Aí eu fiquei meio... Me pegou desprevenido. Eu não consegui desviar do jab, assim, sabe? Chegou meio... Sabe o que rolou comigo? Uma história que eu aprendi a não ser legal, não fazer o giro pras pessoas mais. Eu vim tirar uma foto e a menina tava muito tímida depois do show, assim, né? Eu tava muito tímida, assim. E aí ela tava meio... Claramente era aquela menina meio excuídazinha da sala e... Pô, o cabelo... Cabelo puxo, com umas mechas puxas e tal. Ela viu toda tímida assim, ela vai tirar foto e falou, pô, cabelo muito bonito, hein? Realmente eu tinha achado bonito, não foi ironia. Pô, cabelo muito bonito. Ela olhou pra mim assim, é, pelo menos eu tenho, né? Me zoando. Caralho, tu mamãe? Aí eu fiquei, tipo assim, eu vou parar de ser legal com as pessoas. Quem vir falar de aparência, perde de mim, de qualquer coisa, vai ouvir de volta. Mas qual é o momento, a coisa gratificante pra tu? Que rolou que tu falou, porra, isso foi da hora. Pra mim a coisa mais gratificante é quando a galera me para na rua e fala, eu me organizei por sua causa. Essa virou militante. Se organizou em partido, em sindicato, em coletivo. E como você, como é que você sugere que a pessoa se organize assim? Cara, de qualquer forma, porque a organização é a única arma que a gente tem. E eu levo cinquenta pontadas na cara pra falar isso, sabe? Bora, eu quero que se foda. Ele falou cinco palavras ao mesmo tempo. Eu quero que se foda. E tu não entendeu nenhum, né, Vituxo? Também é assim, né? O Vituxo vai sair daqui organizado. Eu vejo seus vídeos todo dia, tá? Ele vem mesmo, sem sacanagem. Só que tu escreveu uma cena antes de você continuar falando gratificante, vou te explicar agora o que é. O seu trabalho fez isso, tá? Um dia a gente estava lá no camarim de um show e o Vituxo estava realmente muito triste, realmente assim. E pro teu Vituxo, o que foi, mano? Que tu tá triste, de jeito nenhum. Ele falou assim, ele não falou zoando, ele estava realmente triste mesmo. Ele falou, pô, mano, a desigualdade social é muito foda, mano. Ele estava triste por causa disso. Sim. Aí eu comecei a rir. Eu ri muito porque eu falei, ele não estava esperando essa resposta. E ele não via isso pro Vituxo antes dele começar a ficar assistindo o vídeo seu. Mas aí o que eu quero dizer, uma das coisas que diferencia os comunistas de demais pessoas de esquerda, é que nós sempre propomos respostas. A gente nunca para na crítica. E a nossa resposta é a organização da classe. Sempre. Então, se você tá com esse sentimento de apatia, de que as coisas não tem como mudar e que o nosso destino é a nossa extinção como espécie, porque hoje a gente inclusive bateu o recorde de temperatura, né? Eu acho que agora o Merece Torta, porque ele foi inteligente de duas horas. Eu quero que você foda a temperatura... Nossa, velho. A temperatura, não precisava. Até eu. Eu gosto de calor. Você não gosta de calor? Não. 2023 vai ser o ano mais quente desde que a gente começou a registrar. Ele não para, né? Ele não para. Não, mano. Essa aqui, você acha? Essa aqui é minha casa já. Mas continua, continue. Ainda bem que eu tô sem cabelo comprido pra isso, né? É. Então, se você tá com esse sentimento de apatia, a única saída é a organização. Então, ah, eu tô no... Eu sou secundarista. Grêmio. Grêmio. O que tem a ver futebol com o bagulho? Agora, já veio uma grande questão. A gente já soube de você da tatuagem. Que, pô, esse aqui vai ser puro. Agora, Yane, fale sobre a sua relação com o Yoye. Eu fiquei sabendo recentemente, através do TikTok, que realmente a gente não é amigo não. Vamos parar de falar. Pô, velho, mas real. Pô, que legal. Vocês tiraram esse sentimento de desespero que eu tinha sobre o futuro vendo as coisas. Tenho muita gratidão por isso. Afetava a minha ansiedade demais. Mas, pô, eu fico muito feliz de ouvir essas coisas também. Não sei qual que é o bagulho que me deixa mais feliz no meu trabalho. Acho que são várias coisas diferentes, né? São várias paradas. Mas eu gosto de pensar nesse processo como um processo que permite com que a gente se faça novas perguntas. A gente possa fazer mais perguntas a respeito da condição que a gente vive, de como a gente tá e tal. Não oferecer uma solução pronta pra isso, né? É da hora. E é uma perspectiva bem bacana, né? Um negócio bem... Pá! Né? Mudança de vida bem forte em vários aspectos. Eu não sei nada. Você não me falou nada. Eu fiquei sabendo pelo TikTok que você é mestre. Você é tipo um Jedi. Jedi do yoyo é muito forte. Cara, tá ligado com aquelas coisas que são tão nicho que você pode ser extremamente medíocre, mas pro resto da população parece que você é extraordinário. Pra galera do yoyo em si, eu sou, tipo, muito amador, assim. Muito amador. Mas pra quem não sabe... Pra quem não sabe, parece tudo a mesma merda. Cara, isso... Olha o estado da luz, velho. É outra coisa que a direita gosta de pegar no meu pé, né? Não consegue falar da teoria. Pra caralho, os caras, cara. Não, fala de cabelo, fala do óculos. Não pode ter miopia, né? Tá proibido ter miopia. Aí os caras falam também disso. Na verdade, não é que eu sou mestre nem porra nenhuma. Eu pratico desde 2005. Antes de você começar a terminar o que você tá falando, chegamos no momento de descascar a laranja, que é o momento onde a gente vê como o nosso convidado é descascar a laranja. E a gente vai julgar muito você com base em como você corta a laranja. Enquanto você fala sobre o yoyo. Eu corto a laranja com descascador de batata. Eu tô achando incrível. Que porra é que tá rolando aqui hoje? Moinha, descascar a laranja com o cortador de batata? Brincadeira, pô. Não, aí é sacanagem, pô. Porra, não. Não. Aí não dá, pô. Aí não dá. Não. Aí não dá, pô. Não dá, não dá, não dá. Não, não. Chará, não tem como te defender, não. Nessa, nessa, nessa eu não vou ter como defender. Não vou ter como. Eu tenho uma faca pra cortar a laranja. Uma faca de cítricos. Eu acho incrível. Que porra, tua mãe... Não, não, pô. Que cada pessoa que vem aqui corta de um jeito diferente. E completamente diferente. E eu tô achando isso um experimento... Teve um que ele não sabe quando ele vai cortar a laranja, ele leva pra mãe dele. Ele é um adulto. Não, aí, aí... Ele leva pra mãe. A gente quer ver como você corta... Mas aí, eu assisti o episódio... O episódio do Nando, ele realmente fez muita questão de se humilhar, né? Não, aquilo foi... Foi feio. Então eu vou tentar... Como eu uso o descascador de batata, né? E nós temos apenas uma faca aqui. Porque se a gente soubesse que algum ser humano descasca laranja com o descascador de batata... Você é muito rebelde, né? Muito executivo, né? Você foi um descascador de batata e falou... Não aceito que esse descascador de batata seja explorado apenas na batata. O descascador de batata, ele descasca a batata muito bem, mano. Vai funcionar na laranja. Ele funcionou. Funcionou perfeito na laranja. E aí? Isso que dá colocar rótulo nas coisas, né? Podia ser só descascador. Descascador, exato. Mas quando você vai comprar, tá escrito de batata. Fica aí o rebranding, né? Rótulos só servem pra atrapalhar... Então, como o Nando fez questão de se humilhar, eu vou tentar descascar do pior jeito possível. E vou tentar superar ele na humilhação, assim, da... Tentar ser pior que ele, né? Vou tentar ser pior que ele. É, então, se for bater as laranjas na cabeça, assim... Eu vou tentar ser pior que ele. Por que os caras estão dizendo, cara, é uma porra do meu, né? A galera da direita consegue me zoar por conta de ioiô, porque eles não têm cacife pra me combater intelectualmente. Então, eles não conseguem falar dos meus vídeos no nível intelectual. E aí, eles têm que falar da minha aparência, têm que falar dos meus hábitos e dos meus trejeitos e coisa que o valha, né? Um deles pegar algum vídeo meu falando de alguma coisa teórica, alguma coisa histórica, nunca vi acontecer. E provavelmente não vai acontecer, porque pra isso tem que estudar. E estudar é um negócio que dá muito trabalho. Eles não gostam muito, não, viu? Hoje só pancada. Mas é... Eu... Cresci na periferia de São Paulo, né? Nunca fui pobre, né? Não estou me passando por algo que eu não fui. Mas eu cresci na periferia de São Paulo. Eu cresci em Perus, que fica na esquecida zona noroeste de São Paulo. Mas é porque, assim, a gente tem que explicar. Porque aí tu fala, ah, não fui pobre. Não é porque tu morava num lugar que era muito pobre, e aí você tinha o básico do básico, e aí os pessoal ficava te chamando de playboy, era tipo isso? Na minha rua era o playboy, porque eu tinha dois pais de chinelo diferentes. Eu era o dono do Playstation 1, a molecada ia na minha casa jogar o Playstation 1, sabe? Ah, não, você era... Não, lá na minha rua, quem tinha o Playstation 1 era... Eu era a alta classe, então, né? É, tá, beleza. Eu era a alta classe da periferia, né? Mas você entende como funciona uma periferia. Sim, sim. Igual é o caso do Vitush. Que isso, meu filho, calma! O pai dele alugava, é pior ainda o caso dele, o pai dele alugava vários videogames para os meninos jogaram. Fazer, tipo, uma lan house de videogame, comprando... Caralho, que extorsão, hein, mano? Isso é playboy. Isso é negócio de extrair mais valia aí do... Extrair mais valia do fliperama? Vai aparecer marxista falando, isso não é mais valia, porque isso não... É, os caras, os caras são muito chatos. É muito chato, velho. Ai, ai. Como eu ficava muito sozinho, né? Porque eu sou filho único. Jogar ioiô é basicamente brincar de pegar sozinho, né? Você joga e ele volta pra você sozinho. E aí, um negócio que realmente você era uma pessoa que não tinha amigos e vai brincar de ioiô... Super. Garante que você não vai ter amigos por muito tempo. Com certeza. É o tipo de hobby que vai afastar seus amigos. Abrir uma loja de videogame não é extrair mais valia, pô. É só isso. Que engraçado? Porque ele falou isso aqui, vai ter marxista que vai falar que não é mais valia, não sei o quê. Não é. Com certeza. E foi o caso. Mas eu me apaixonei pelo bagulho. Pratico desde 2005. Aí eu comecei a fazer amigos de dentro da comunidade de ioiô. Aí sim. Que são amigos que eu tenho até hoje. E aí eu comecei a participar dos campeonatos. Júlia que é brincadeira, gente. Eu jamais poderia imaginar que é uma piada. Inclusive, a minha reação também não é uma piada. Só que eu nunca fui uma pessoa competitiva. Então, no lugar de competir, eu sempre tive... Às vezes tu é ruim. Eu tenho esse papo aí. Eu sou ruim pra caralho. Não, isso não... Eu sou competitivo. Eu tô triste, de verdade. Eu tô triste. Eu tô emocionalmente abalado. Pra subir no palco e pra ganhar, tem que treinar. Eu não quero treinar. Treinar é chato pra caralho, sabe? Eu queria me divertir, fazer os bagulhos lá e... E confraternizar só. E aí eu me tornei o que ninguém quer fazer nos campeonatos, que é juiz. Achei que você ia falar isso já foi isso. Não. Não, não. Eu me tornei juiz dos campeonatos. Então eu sou... Ah, tu virou ju... Não, calma aí. Eu sou o juiz dos campeonatos nacionais. Muita coisa de uma vez. Tem juiz de ioiô? Tem. É porque tem coisa que você leva a sério. Vale a pena também a gente entender as dimensões de ambientes que a gente interpreta o que o interlocutor tá falando, né? Esse é um programa de comédia. Os campeonatos precisam de juiz, né? Mas de ioiô? Mas como é que funciona? Tem falta? Tem pênalti no ioiô? Tem falta? Tem falta. Tem desclassificação. Como é que tá exposto do ioiô? Você sobe no palco, tem uma música de três minutos, você tem que jogar o ioiô sincronizado com a música em três minutos. Você é julgado em vários aspectos, parece um pouco ginástica artística. Ah, são vários juízes, né? São vários. É uma bancada de juízes, tem critérios artísticos e critérios técnicos. E aí o máximo de juízes possível garante a neutralidade, porque é uma coisa um pouco que nem ginástica artística, é uma coisa que depende meio de quem tá avaliando, sabe? Como que você consegue ser desclassificado? Se a sua música tiver palavrão, já aconteceu várias vezes, de gente que coloca um rap pesadão assim, um racionais, porra vagabundo, aí eu quero desclassificar. Eles são conservadores, o professor do ioiô é conservador. Quem diria, hein? Sabe por quê? O professor do ioiô é conservador, hein? E porque quem patrocina... Eu tô vestido assim, gente, eu vou fazer uma coisa que meu avô falava. Fala ainda de vez em... Porque ele nunca mais falou, né? Mas ele falava quando eu era criança, aí eu aparecia vestido, ia pra festinha de puta merda, caiu álcool, joga no manteclaro. Mas ele ia lá e falava quando eu tava vestidinho. Tem um primo até hoje, um Messão. Um beijo Messão. Saudades. Porque toda vez que eu posto uma fotinha de social, assim, ele... Ih, vai fazer o exame de fezes? Eu acho da hora demais. Piada 100% boomer. É muito bom, pô. ...são as marcas de ioiô e é brinquedo. Falava, ele falava isso. Falava. Ele e meu primo Emerson ficavam falando... Ih, vai fazer o exame de fezes, hein? Pô, é muito bom. ...tem muita criança envolvida, então eles detestam o que tem. Você consegue ser desclassificado com o ioiô voando na plateia. Já aconteceu também. Já aconteceu na minha frente. De acertar a cabeça de alguém na plateia. É, tipo, acorda, rompe e voa e acerta a plateia desclassificado na hora. Não tem o que fazer. Mas como é que... Sabe, você tentou matar alguém? O companheiro do cara é da porra do ioiô, mano. Te vira, mano. Preparar-se melhor, seu ioiô, sabe? E aí, cadê você agora? Cadê a empatia? Agora, pelo trabalhador. E agora? Não, mano. Agora é te vira. Esse bagulho assim... O Ian do ioiô, ele é liberal, hein, galera? Ian do ioiô, liberal. É a meritocracia, né? Quando entra lá no palco, é a meritocracia. A palavra de novo é o que ele falou. O quê? Meritocracia. Não, eu falei, eu falei mais um. Foi ele que... Ah, isso aí foi isso, cara. Foi isso, foi isso. Mas aí, porra. Mas aí eu virei juiz e... E... Quando eu falo, eu sou o juiz dos campeonatos nacionais de ioiô, a galera fala nem fudendo. É a primeira reação que tem, né? Sim. Primeiro que ninguém nem sabe que existe a ioiô. Que existe... É. E é isso que eu... Primeiro que as pessoas nem sabem que existe a ioiô. Foda. Você falou, ah, eu considerava seu amigo e nem sabia disso. Eu já namorei menina que descobriu isso com, tipo, oito meses de namoro. Eu quase não falo sobre porque... Não, mas pai namorado, ela descobriu a minha rebelia. Não, ela descobriu a minha rebelia, assim. E esse papo de casar na lua de mel, na hora, antes de tirar a roupa. Ela ia achar mais barra, tá ligado? Caralho. Mas por que eu não falo? Por que quando eu falo, eu jogo... Porra, esconder isso por oito meses, caralho. Mano, disfarce, caralho. Ioiô e coisas assim. A galera imagina aquele episódio do Chaves, né? Do maluco, assim, tirando o cigarro da orelha. É isso. Não, tudo bem. Então, não escondeu, não. Oito meses, cara. E eu tô achando que é isso até agora. Não é isso, não é isso. Exato. Eu falei, aqui a decepção é garantida. Porque quando eu falei pro Vituxo da coisa do ioiô, ele falou, ah, a gente faz os bagulhos do Chaves. Eu falei, eu não sei fazer essas porra. Eu não sei. A fonte da referência do Vituxo se baseia em programa do SBT. Como é que pode, pô? Vai tomar... Mas eu achei uma boa referência. Essa referência é boa. Que é uma referência que muita gente tem. Isso, 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 isso. E gente que é um pouco mais velha que a gente lembra da promoção da Coca-Cola da década de 90 que você trocava as tampinhas por ioiô. Ah, é verdade. E às vezes na escola vinha aqueles demonstradores de ioiô fazer promoção. Pega, você trouxe um case de ioiô? Eu tenho uma modesta coleção, né? Tô pensando aqui agora coisas que eu escondi em relações. Eu já escondi por um ano que meu nome era Gustavo. Brincadeira. Eu não sou dos mais... Ou será que não? Será que o meu nome é Gustavo? Esacumuladores? Reflitam? Isso aqui parece muito... Meu nome é Gustavo. Parece deschavador, hein? Parece deschavador pra caralho, né? Eu fiquei sabendo como é que funciona o ioiô. Caralho, parece o mesmo. O ioiô tem o que é mais fácil. Porra, agora fodeu, né? Eita caralho, viu? Eita levei. É, então, eles têm dois formatos. Esse aqui e esse aqui. Esse aqui chama... Ah, o quê, gente? Não sei o que vocês estão falando. Imperial. E esse aqui chama borboleta. Eles são pra categor... Esse aqui é... Ah, o Ian tem um ioiô chamado imperial? Ah, as ma... Agora eu entendi por que que escondeu. Tá ao lado do imperialismo britânico. Não é? Ioiô, ioiô. Hã? Língua inglesa. Caiu a máscara. Caiu. Acabou. É responsivo. Ou seja, quando você joga, ele volta. Esse aqui é irresponsivo. Pera, pera, pera. Tem um tipo de ioiô que ele não volta. Sim. Você joga e ele fica lá. Isso, o que o cara jogou na plateia. Esse era um tipo míssil. É só o ioiô. Se você tá familiarizando com o vocabulário, quando você joga ioiô e ele fica girando lá, a gente chama de... Não, meu, o que volta, o que eu usava, o que voltava, já não voltava. Mas calma, é, aí é um problema, um problema de habilidade. O bom é que a blusa do Ian tá personalizada agora, né? Ela tá com uma arte customizada, assim. Tá bacana. Idade, mas... Quando você joga e deixa ele rodando lá, a gente chama isso de dorminhoco. Não sei se você lembra disso. Óbvio que não. Exato. Aí, ó, tem gente aqui que sabe. O Tiago... Tem gente aqui, uma pessoa, e é o mais nerd de todas. Qual que é a ideia? A ideia desses ioiôs que não voltam é maximizar o tempo de dorminhoco, que é o tempo que ele fica girando na ponta da corda. Isso aqui é muito difícil. Eu acho que merecia uma torta. Que? Essa coisa menos inteligente. Não, maximizar. Max não é foda. Max não é foda. No ioiô, tu meter um maximizar no ioiô. Eu acho que merece uma torta. Lembra daquele que era do Big Brother que tinha maximiza-se, minimiza-se? Lembra desse cara? A gente vai ver isso? Claro que vai. Lembra do Max, do BBB? Que tinha essa tatuagem. Bacana, pô. Bem legal. Bem legal, pô. Bem legal, bem legal. Eu lembro porque ele ganhou o Big Brother, eu lembro. E ele saiu da casa, acho que carregando alguém, e ele faz assim, pra câmera. Tem minutos até hoje. Ele ganhou. Ele ganhou, juro. Moicano de uma criança de 10 anos. É, eu tinha um moicano desse, quando eu tinha 17, 16. Então, normal, né? A fase aí da vida. Porta só pelo ioiô. Traz aí. Ele saiu carregando a Fran? Lembra? É, não. Isso eu concordo. É. A maior parte das pessoas não conhece esse tipo, porque essa tecnologia só surgiu por volta de 2000 ou 2001. Ah, é recente, então. É super recente. Então, qual que é a grande diferença? Foi pra deixar mais difícil? Foi pra deixar ele mais versátil. Versátil pode? Pode. Tá, foi pra deixar mais versátil. Pode, pode. Pra possibilitar manobras mais complexas, né? E qual que é a grande diferença? Ele tem um rolamento meio igual a skate, dá até pra ver aqui, ó. Os cílios do Ian. É verdade. Esse rolamento é o que possibilita ele ficar girando mais tempo e que faz com que as manobras sejam mais... Gente, se um dia vocês tatuarem radicalizes no braço, eu nunca mais vou conversar com você. Nunca mais. Eu não quero ser visto andando com essa pessoa, não. É. Sai fora. Puta, negócio cafona do cacete. Plexus, agora eu te pergunto uma coisa. Quanto você acha que custa um... E fora que é um chamariz, né? Fora que é um chamariz. Vai lá. Ô, olha! Autoridade de segurança. Desce aí. Ah, eu vou botar aqui. Sendo generoso. 50 conto. Conto em que moeda? Esse aí que tá na sua mão custou 190 dólares. Peraí, peraí, peraí. Você é comunista e você... Eu vende presente. Ah, que bom. Que bom. Porque se você é comunista e tá gastando dinheiro, sabe? É, não é. Você não pode nem pagar aluguel. Você é a pessoa que foi criticada na internet porque pagava aluguel. Eu sou crudívoro, né? Eu não cozinho minha comida porque eu teria que pagar o gasto, né? Eu só vivo de doações. Todas as minhas roupas são doadas. Ou caça. Eu já vi você caçando em batalha uma vez. Caçar, sim. Caçar rato, pombo. Muito pombo. E quando não tem, aí vai inseto mesmo, né? Porque o comunista é exatamente isso, né? Ele não pode ter dinheiro, não pode gastar as coisas. Não, e tudo que ele tem, ele divide em dois. Quero três muito boas. Faz a primeira. Um movimento muito foda aí que você sabe fazer. Depressão, cara. Nossa, aí, tipo, é que nem falar, conta a piada aí, conta a sua melhor piada, a melhor que você tem. Você tá querendo comparar meu emprego com o ioiô? Tô. Porque a maior parte das pessoas não imagina que a gente faz truques de corda. Caralho. Bravo, da hora. Faz barulhinho ainda, pô. É que ele tá girando, né? Barulhinho, muito da hora. Então, é... E esse é o ioiô que não volta. É, se eu puxar ele não volta. E como é que faz pra fazer ele voltar, pô? Tem que fazer uma manobra específica. Pô, eu tô fazendo tudo isso. Caralho. Da hora. O quê? Perante a galera, perto da outra galera, tu me deu o bostrão da galera, tipo, tu não é bom? Sou, sou, né? Isso aqui. Tem gente que faz melhor que isso. Você não tá nem ligado, né? Eu sou bem amador. E eu cometi vários erros aqui que a galera do ioiô vai... Vai gringar. Caralho. A galera do ioiô é realmente... A galera do ioiô é foda, hein? Galera do ioiô. Isso é meu público, eles realmente vão me atacar. Não, eles assistem todas as porra que apareçam, então... É, cuidado. Ixi, eles vão ficar tipo, ó lá, você errou. Agora faz uma final aí só pra acabar brabo. Ah, porra! Caralho, porra! E agora chegou um novo quadro aqui desse programa, que é o quadro pra deixar você mais feliz. Porque não tem nada melhor pra deixar a gente feliz com a nossa vida de merda, que é encontrar com alguém que tem uma vida de merda maior ainda do que a nossa. Com o objetivo de deixar a vida de vocês mais feliz, eu trouxe aqui agora uma pessoa que normalmente eu era a pessoa que contava histórias tristes para meus amigos ficarem mais felizes com as próprias vidas. Porque a minha era bem merda. Agora eu conheci uma pessoa, um comediante, que é um amigo nosso, que tem histórias bem piores. Então todo programa ele vai contar aqui uma história rapidamente, que é pra você ver como a sua vida é boa. Então chegou agora o nosso quadro, que história triste é essa, Pedro Paulo? Minha mãe, ela começou a trabalhar muito cedo, então ela tinha medo de eu virar vagabundo e ficar dentro de casa. Aí ela sempre dizia, vai trabalhar, eu disse, mãe, eu tenho oito anos, ela não quer saber, você tem que trabalhar pra botar as coisas dentro de casa. Mas como todo trabalhador, assim, precisa de um momento de lazer, então eu consegui juntar o dinheiro e ir pra um karaokê que tinha lá perto de casa. E quando eu cheguei lá, você botava uma ficha, você tinha direito a cantar duas músicas. E quando eu cantei a primeira, veio um amigo meu e queria cantar a minha música. Aí eu fui e disse, não, você não vai cantar a música. Aí ele foi, tomou o microfone de mim, deu humor na minha casa. Por causa de um karaokê? Por causa de um karaokê. E eu fui pra casa, minha reação foi, minha mãe disse que não é pra eu brigar na rua, então eu vou pra casa. Aí eu não bati com ele, eu disse, tá bom, canta aí a música que eu vou pra casa. Aí eu cheguei em casa, minha mãe disse, meu filho, a vida às vezes vai bater em você, mas vai dormir que amanhã você tem que trabalhar. Caralho, muito bom. Ai, muito bom. A mão dele na cara, no chromat. Que música é? Que música é, Rambu? Era uma música do Timar. Mas fica assim, não, amigo, toma um ioiô de presente pra você, viu? Palmas pro Pedro Paulo, gente. Ô, vamos para o bloco agora do quadro Elogio Forçado. Não, esse aí eu vi e falei, caralho, se eu tiver que fazer isso, vai dar merda. Não, mas nada além do que você já faça, entendeu? Não vai te dar tanto problema igual a sua própria carreira vai te dar. Ah, claro. Antes de começar a sua laranja, tu realmente... É, não, eu não fiz o trabalho completo. Você come a laranja de jeito, não é possível. Não, é morder que nem maçã, assim, lá. Você deixa um pedaço, não. É, pra dar aquele amagô, assim, pro sabor ficar mais... Realmente, até agora, tu foi o pior. Parabéns. Beleza, esse era o objetivo. Vamos lá, primeiro, Bill Gates. Elogio ali. Cara, o Bill Gates, ele tem o fichamento policial mais bonito que eu já vi na minha vida, cara. Quando ele foi fichado por excesso de velocidade, ele tirou a foto belíssima. Ah, tem isso, ele já foi preso por andar rápido. Já, ele gostava de andar rápido. Rico gosta de quebrar a regra, né? Porque é só pagar. Mas o Bill Gates tem cara de ficar andando rápido demais, né? Não, ele gostava de comprar carro foda e ficar, tipo, correndo. Próximo aqui, elogio a Disney. Nossa, aí forçou a barra pra caralho, né? Pô, mundo mágico. Eu acho a Disney o pior conglomerado, mano, um conglomerado terrível, né? O Império. Muito legal, pô. Vai tomar no cu, velho. Legal. Porque eu acho que o negócio... Assim... Pô, não vou ser hipócrita. Não vou ser hipócrita. Não vou ser hipócrita. Não vou, não vou. Tem coisas muito legais, pô. Coisas muito legais. Não tem? Não tem. Não vou mentir. Não vou mentir. O bagulho foi parte da minha vida. Foi uma parte importantíssima da minha vida. Vou ficar falando... Ah, não, não. É uma merda. Tudo é uma merda. Não, pô. De porra nenhuma, não. Mano, quem... Quem não canta... Tá maluco, pô. Tá doido. Tá doido. É o ciclo sem fim... Que nos guiará... E o quê? A dor e a emoção... Pela fé e o amor... Até encontrar... O quê? Vamos lá. O nosso caminho... Neste ciclo... É o ciclo sem fim... Aí aparece o Paulo Muzi fazendo assim na... Na telinha. O ciclo sem fim. Eu acho que a Disney proporcionou... A Disney proporcionou muito entretenimento pra Lalissa Manoela nos momentos muito difíceis da vida dela. Todo ano ela ia pra Disney, né? Todo mundo sabe disso. Não tem milho na Disney, fica fácil pra ela ser feliz, né? Mal sabiam o que ela tava passando, né? Todo ano ela tava lá com um namorado diferente na Disney, sorrindo, e parecia que ela tava muito bem, né? É... Em centímetros. Quanto que é pequeno? Me dá aí, ó, uma... Não, pequeno é o que acontece, pô. O pobre é taxado todo dia de alguma forma. Eu quero que você elogie essa taxação aí de pequenas fortunas. Porra, é um mecanismo macroeconômico de forçar o curso da moeda. Você falou duas palavras. Você falou duas palavras que o Vitucho não sabe. Macroeconômico. Ele não sabe o que é nenhuma delas. Isso aqui é... E é muito bom porque macroeconômico é uma palavra só. Culpa do Humberto Matos, inclusive. É... Eu tô na carência, né? Tô na carência. Ah, cara, taxação aí de pequenas fortunas que é o... O nosso bom e velho ICMS, que taxa a porra toda que a gente consome, né? É um mecanismo muito eficiente pra enxugar liquidez e forçar o curso da moeda. E é isso. É pra isso que a taxação serve. A econom... Sem taxação a economia não funciona. Aí... A economia é capitalista. Isso aí vai ter cortes e vão jogar muito nos grupos. Isso aí. Pode jogar. Eu já fui cancelado por isso também. Já foi também? Já, porque eu falei que a nível federal o governo não é financiado por impostos. Que é um mito liberal que eles falam. O dinheiro do contribuinte. Vocês já ouviram isso em todo lugar. O dinheiro do contribuinte vai pro Bolsa Família. O dinheiro do contribuinte vai pra não sei o quê. O Brasil emite moeda. O Brasil tem moeda soberana. O Estado não precisa dos seus impostos pra se financiar. Não é pra isso que o imposto serve. Você quer que ele se preocupasse? Não, porque eu tô na dúvida assim. Vai merecer uma tortada ou... Eu tô em carência, cara. Passaria, passaria. É verdade, ele pode. É verdade. Elogio forçado aí, velho. Esse é o quadro, meu amigo. Esse não pode pular mais não. Você quis pular mais de boa. Eu sabia que ia vir um negócio desse nível, velho. Então você pode... Caramba, o NBL é elogio forçado. É. Qual é o elogio forçado? Pô, eu acho que eles são muito esforçados no que eles fazem. Podiam ser bons. São muito esforçados. Eu tô fritando. Eu nunca usei tanto da minha cognição na minha vida, assim, pra tentar pensar. São muito bons em apanhar de régua de girl. De manipular foto. São muito bons, pô. De tirar o deles da reta quando a azeda pra eles. Essa não é o elogio. E é só isso que eu vou dizer. É uma coisa que você não entende, Tuxo. Segura aí. Um implante de cabelo do Arthur Duval deu certo. Caralho, foi difícil. Mamãe, implantei. Mamãe, implantei. Último elogio forçado. Frank Aguiar. Quem que é Frank Aguiar? Caralho. Acabou. Acabou. Não, pô. Não, não, não. Como você vai lutar pelos trabalhadores, pela classe trabalhadora, se você não sabe quem é Frank Aguiar? Não, não. Me dá uma dica. Ela é o morango aqui do Nordeste. O cãozinho do teclado, você não sabe. Quem que é Frank Aguiar? Não, não, pô. Eu tinha um cabelo parecido com o seu, inclusive. Ah, é? Eu tenho ainda. Frank Aguiar virou deputado, é um bagulho desse, não foi? É, acho que é daí que eu conheço o nome, então. Mas da música... Qual CDF você tem que ser pra conhecer o Frank Aguiar deputado, mas não conhecer o Frank Aguiar cãozinho dos teclados? É que eu acho que eu não sou um grande frequentador de rala-coxa, assim, pra ouvir esse gênero de música. Rala-coxa. Rala-coxa. Mas Frank Aguiar, tu não conhece? Vai ficar teu exercício? Beleza. Você vai... Frank Aguiar, Sérgio Reis... Não, não é coisa boa. Não é live tua, quando chegar no final. Vai ter gente que vai conseguir pegar isso e conseguir criar uma história de que eu não tenho consciência de classe porque eu não conheço o Frank Aguiar. Vai surgir. Eu falei, nosso público é o pior. É, não, mas vamos falar. Uma vez eu falei que eu não conhecia a GQ e falaram que eu era xenofóbico. Beleza. Sérgio Reis é gimo, sim. Praticamente todos eles são gimos. Pode ser. Vai acontecer com certeza que eu te desafio aí. Você vai, no dia que esse vídeo sair no ar, você vai, no final da tua live, você dá suas aulas, tu fala seus negócios inteligentes, você vai fazer, assistindo um clipe do Frank Aguiar. Perfeito. Morango do Nordeste. Morango do Nordeste, beleza. E você vai ter que, a próxima vez que a gente se encontrar, você vai ter que saber muito sobre o Frank Aguiar aqui, viu? Eu vou investigar, eu vou fazer um vídeo-ensaio, porque odiamos o Frank Aguiar. Pode ser aquela série lá. Por favor. Próximo quadro agora, o último quadro, é o Comunista O Quê? Que eu não faço ideia do que é, porque eu não leio antes o roteiro. Me manda. Vituxo explica esse quadro. Isso aqui, não sei se você percebeu. O Vituxo cria os quadros pra ele aparecer. É a verdade. É tipo assim, de verdade, ele cria os quadros pra ele aparecer. Ele tem o poder na mão, né? Olha isso aqui, Vituxo explica esse quadro. Era só ele explicar e eu ia ler. Mas não, ele tem que criar uma parada pra ele aparecer, né? É, o Ian passou pra mim uma música que ele gosta bastante. Ele vai explicar agora, que vai ser a última tortada sua, né? Do programa. A música escolhida do Ian foi o Lepo Lepo. Qual o motivo? Olhando pra câmera da verdade. É, isso aí eu tô parafraseando o Psirico, né? Segundo o grande poeta Psirico, o Lepo Lepo é um grito... Hã? É o Márcio Vito o nome dele, é Psirico, não. Ah, tu tá achando que Psirico é uma pessoa? Não é o nome do maluco? Mas todo mundo aqui sabia disso ou só eu que não sabia? Todo mundo sabia disso. Ah, vai tomar no cu que todo mundo sabia. Agora vocês combinaram essa porra. O que eu não sabia, né? Olha, olha. O cara do Lepo Lepo não sabia. Quem diria, né? Psirico parece muito o nome de uma pessoa, velho. Não, não, pode, pode, pode dar. O cara tava sem fim. Psirico era uma pessoa. Mas explica. Psirico não é uma pessoa, velho. Eu acho que vocês estão fazendo... Vocês estão... Não, não, não. O Lepo Lepo é um grito anticapitalista citando o grande Psirico, que é o meu ídolo da... Que você achava que era uma pessoa? Eu ainda acho, vocês não vão me convencer do contrário. Ninguém vai me convencer que aquele bonequinho de Toca Verde não é o Zelda, cara. Ninguém vai me convencer do contrário. Que bonequinho de Toca Verde? Aí depois eu que sou o inculto, né? Não, 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 calma aí. Pera, o Zelda não é o cara do Toca? Caralho, muito bom hoje o final, hein? Então agora estamos aqui mais uma vez num quadro que o Vitucci inventou só pra ele aparecer. Ian Neves fora de contexto. Então eu não sei o que se trata, então pode começar aí. É, vamos lá cantar Lepo Lepo. Ele dá sorte também, pô. Ah, não, você tá... Você vai me pagar também? Vitucci tá transformando isso aqui no primeiro do Ratinho, pô. Ah, eu já não sei o que fazer Duro pé rapaz do meu salário atrasado Ah, não tem mais pra onde correr Já fui despejado, o banco levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro, é amor ou publicidade Como é que é? Eu não tenho carro, não tenho trajeto E se ficar comigo é porque gosta Do meu rá, 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 rá e o Lepo Lepo Se deixar na mão do Bituxa, essa merda aqui vai virar um programa do Ratinho E aqui tá a Charles do nosso amigo Ítalo Que aí ele, o Ian Neves Escrito tatuagem, tatuagem, tatuagem Cortei o cabelo otário, fala agora Fez aqui você na jovem passante Aquele boneco de cera Tá desempregado agora Aqui ele fez você chorar no xixi Porque tá amarelo Ah, esse é o chantilly Ah, só vamos vencer se nos organizarmos coletivamente Eu levo quantas tosses na cara Essa eu gostei Essa aqui eu gostei, frase de efeito Ah, ele botou a seta, a torta Mas apareceu muita coisa errada essa imagem agora Não sei se você... O que é golden shout, chantilly? É, exatamente, está aqui o que é golden shout Eu fui yo-yo Neves Se não existir yo-yo no comunismo eu viro liberal Aí fizeram um olho Tá adaptado, né? Adaptado, é Mas o sentido foi preservado É isso, então você vai ganhar de presente Muito obrigado Agora esse é o momento A gente acaba o programa com você falando aí Pô, seu Instagram, rede, caso Você quer dar um... Fazer um discurso breve aí Deixar uma mensagem pras pessoas Esse é o momento Mas seja breve Porque senão a gente vai ficar irritado O recado é Se organize Leia a laning E as minhas redes todas são História Pública Menos o Instagram Que é História Pública Underline Porque alguém já tinha o meu nome Então vai subindo os créditos aí Muito obrigado por ter vindo Tamo junto E em breve Vídeo do Ian Neves no meu canal Tá? No meu canal a gente vai falar Responde no WhatsApp Respondendo Você acha que esse é o momento de... E... Clima tenso Prazer esse clima Excelente Excelente Muito bom Ótimo programa Muito bom Aí, diversão Diversão Não tenho carro Certo E o que? Como é que era a coreografia? Ah, ah Não era Ah, 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 ah O lepo, o lepo Ah, garoto Só no ralacuxa É ou não é? Não é? Tchau